Fala meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa vida Vida de casal, marotamente marota Só pra fortalecer, já deixa o seu like aí agora Já clica em gostei, oi? Não É, então já pra fortalecer, já clica em gostei agora Já clica em gostei agora, porque essa carinha aqui merece Não merece? Já clica em gostei Lindo? Amarelo Hoje tamo indo lá pra casa da Manu, a gente vai fazer um almoço de família Vai as minhas primas, vamo, meu primo Tá pronto? Tô Tô falando o nome da rua filmando Eu cortei, mas eu nem me liguei Paula perguntou o endereço da Vênus Eu falei aqui, tipo, eu cortei Vocês não ouviram Mas eu amarradão, tipo, nem liguei Que ela pediu o endereço da minha irmã pra botar ali no Uber Imagina, eu falo o endereço da Vênus Deixo aí na edição e todo mundo sabe onde a Manuela mora Imagina 500 mil fãs da Manuela batendo lá na casa dela Bem que se vocês forem lá na casa da Manuela, vocês vão parar lá na portaria Porque tem que pedir pra subir Enfim Vamo lá, a gente vai fazer um almoço de família Uma bela lasanha, um belo macarrão na panela de pressão Que é a receita clássica dos antelos A receita que tem até no nosso livro Tá vendo? Se você não compra o livro, compra o livro Perde as receitas sinistras lá Tá vendo? O livro não é de receita não, tá gente? Só tem uma receita lá, que é a receita secreta do Macarrão da panela de pressão da Família Antelo E só a gente sabe fazer do nosso jeito Você pode ter milhões de receitas aí do macarrão da panela de pressão espalhadas pela internet Mas o da Família Antelo é diferente É o que? O que você falou? Estava preocupando com a sua mãe Ah, tá Então vamos lá pra casa da Manu agora Fazer esse belo almoço de família Aqui a nossa família da parte da minha mãe A gente quase não vê porque eles moram Tipo assim, a gente mora em Caxias e eles moram lá em Jacarepaguá Então, pô, a gente não se vê muito Eles trabalham pra caramba É aquela parte da nossa família que tem a pizzaria, tá ligado? Que a gente já foi lá várias vezes Então, aí eles vão vir visitar a gente aqui hoje Da última vez é a gente que foi A gente faz assim A gente vai lá visitar eles uma vez E eles vêm visitar a gente uma vez Então a gente sempre vai se vendo assim E hoje eles que vêm Aí o Uber chegou Partiu pra casa da Manu Não, não é esse carro não Não Então, quando eu chegar lá na Manu eu volto com vocês Aí chegou o Uber, tchau E aí A foto mais grande de 2010 Sinto cheiro de comida Vai faltar 40 minutos Oi, Plim Plim Não dá esse não Quer? Não, esse não Esse é meu Eu vou dar Fala aí Fala aí com os seus fãs Oi meus fãs Oi galera, tudo bem com vocês? Oi 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 Tá enchendo a piscina Tá enchendo a piscina Tá enchendo a piscina Cara, o Gal é perfeito, reparou? Hum? O Gal é perfeito, já reparou? O Miguel é perfeito Ele tá enchendo Legal, adorei Pira, eu tô com 1,67 de altura Seu pouco me passe Não, nunca vai me passar Nunca Não, de repente você chega 1,79 Você já é bem alta E? Já sinto cheiro de lasanha, hein? Já botou no forno? Não Botou agora Vai demorar 40 minutos Então o pessoal tem que chegar lá Já vamos chegar com menos Já chegou aqui A carne já tá refogada Ah, não botou no forno ainda Vai botar A lasanha já O macarrão Ou esperar terminar de ficar O macarrão é rápido Hum Hum O que você já viu? Na cozinha Hum Olha lá Ela montando a lasanha Deixa eu ver E aí? Entrando em montagem já? Hum Gente, experimenta o molho É muito bom Eu tô com pirulito Daqui a pouco eu experimento E o macarrão, já fez também? Não Tá refogada já Esperar de chegar Acho que demorou O macarrão já tá pronto? Não O macarrão é na hora Isso aí vai dar pra todo mundo, cara? Vai vir geral O macarrão O macarrão Ainda vai ter o macarrão aqui O macarrão Sei não, hein? Sei não Eu tô com muita fome Eu fomei os três Manoela só come o tabuleiro metade Eu como metade do tabuleiro O macarrão é muito delicioso, cara Gente Olhem o que acabou de acontecer Olha a quantidade de vidro Conta como é que foi Tia Paola Pro Miguel assistir isso Quando ele tiver discernimento Pra entender as coisas Miguel, olha o que você fez Você estava aqui em pé E puxou o vidro e quebrou tudo, cara Eu tô falando com você do futuro Olha o que você fez, cara Olha isso A quantidade de vidro que eu já tirei, ó Tu quebrou a mesa inteira, velho Tu puxou a mesa E caiu tudo E minha mãe te puxou com toda força Agora você tá aqui, ó Agora você tá aqui chorando Cadê ele? Aí, ó Eu tô fazendo um vídeo Pra ele ver daqui uns anos, ó Aí, ó Ó, o que você aprontou, ó Se cortou Mas chorou e não largou o seu pirulito Olha lá Tá com o joelho sangrando e não largou o pirulito Isso aqui, gente, é açúcar pra amenizar Açúcar, né, pra... Vocês não tem noção Minha mãe puxou Não Ele na hora Que o vidro tava caindo Minha mãe puxou ele Não foi? Puxou com tudo Subiu ele Aí, ele tomou um susto ali Nossa senhora Olha isso Tadinho O bebê tem mãe Ticou E agora? Que loucura, cara Agora a Vênus tá sem mesinha de... Na sala Aí, ó Vou catar esses vidros aqui agora Antes que alguém pise esse corte Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe Sobe, 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 irmão Tadinho Pode, 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 pode Bote, bote Cruel Vem cá, mamãe Tadinho, Donine Fez curativo? Bota um bandadinho Tá, tá Aí, já passou, cara Já passou Você já está pronto pra quebrar outra mesa O próximo é a mesa da sala Já está pronto Cara Gente O próximo objeto a quebrar é a mesa da sala Tadinho Do gregão Que pena do bebê Tadinho 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 Coitado Cara, ele chora, 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 chora Se corta, sangra Mas não larga o pirulito O bebê não larga o pirulito Tadinho 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 Ele tá enjoadinho Ele tá enjoadinho agora Ele tá enjoadinho agora Vem aqui no pé Mas o pirulito ele não solta O importante O importante é o seu pirulito O importante é o seu pirulito, certo? Certo Que a tia Paola te deu, certo? Certo Tadinho 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 Estranhando Cara, é só um band-aid Não vai tirar Ele chora e bota o pirulito Ele chora e bota o pirulito Ele chora e bota o pirulito Ó Ó Fica aqui Que doideira, Malu Miguel Agora Só comprando outro vidro e botando ali Tá mole É, Gegá Ó o que você aprontou, cara Deixou a gente Poxa Deixou a gente preocupado, cara Que loucura, rapaz Capano Hum? Capano Que pano? Que pena Ah, que pena Que doideira, Malu Eeeeee Todo mundo Se balançando na rede Dá um salve aí, Caio Dá um salve aí pra galera, Caio Gente, eu tô enjoado só de olhar Você tá maluco Nossa Senhora Olha a minha priminha bebendo água Que fofura, vai Que ticota Tira a mãozinha Olha Olha, meu Deus Que engraçado Ela quer pegar a câmera, velho Olha isso De longe Que delícia, gente Ó Te amarra Olha a cara da Paula Ah, mas algo muito bom Coisa linda Coisa linda Coisa linda Aí é segura Tá o que? Que goce Tô cantando Coisa linda não quer O que? Terminou a música Coisa Ou inventou Coisa linda É a música do Thiago Ya Não, não, não Deixa não Solta o paninho dela Ah, melhor do baile Estamos em casa Vlogzinho hoje Hoje foi Hoje foi Hoje foi um episódio Curto Só o vlogzinho de hoje mesmo Porque ficou um pouquinho longo Então Tem muita gente que prefere o vídeo mais curto Então esse episódio ficou Mais curtinho Certo? Foi só o dia de hoje Almoçamos em família Foi muito legal Aconteceu essa Triste Essa triste Como é que é, amor? Triste acidente com o Miguelzinho Mas ele já tá bem Fez só um corte no joelho Mas ele chorou pra caramba Ficou incomodado, tadinho Foi mais um susto Que a mesa Caiu Com maior pressão Cara Foi o maior estouro Minha mãe puxou ele na hora, cara Se minha mãe não tem reflexo de puxar o Miguel na hora Ele ia se machucar muito Foi um perigo Até vocês aí que tem criança em casa Bebezinho Cuidado com mesa de vidro Com qualquer aparelho eletrônico Bebê A gente larga um segundo Já faz besteira Ele tava do nosso lado Ele tava do nosso lado, cara E puxou, se debruçou na mesa A mesa virou nele Em segundos ele conseguiu fazer uma cagada Mas enfim Tá tudo bem E lembrando mais uma vez pra vocês Que sábado agora Estaremos em Salvador No Salvador Shopping Fazendo uma tarde de autógrafos Então você que é de Salvador Vai lá ver a gente, cara Já vai ser, ó Falta dois dias Tô postando esse vídeo hoje Na quinta-feira Ou sexta-feira Se você já tá Se você tá vendo sexta-feira esse vídeo É amanhã já que a gente vai tá É sábado, dia 26 Dia 26? Não, 28, né? 28, né? De janeiro, sábado? Não sei É, dia 28 É, é sábado agora Você que é de Salvador Vai lá ver a gente No Salvador Shopping, tá? Eu e o Manu Vamos tá lá na Saraiva Certo? Um beijo Até o próximo vídeo É nóis, tamo junto Falou! Tchau! Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Ela monta na garupa, agarrar na cintura e fala Vai devagar Agarrar Mas a primeira é pra baixo O resto é pra cima Então deixa que o pai vai tocar Relaxa, sem pressa Que os bico fica louco Os menor é pra luz Trampar de noite Nós não se contenta com pouco E nós sobe no palco Tomei já